Oi galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês por que plateumintos são mais fodas que pugs. Vamos lá. 1. Existem muitos mais plateumintos do que pugs no mundo, então eles ganhariam dos pugs em uma guerra de plateumintos contra pugs. Ó, se a gente for ver o gráfico, os dados, né, os dados não mentem, gente. O laranja é a quantidade de plateumintos no mundo e o azul é a de pugs. Então, pelos números, os pugs perderiam muito feio para os plateumintos, porque são muitos poucos, né? 2. Plateumintos se regeneram e se multiplicam. Laneiro demais. Os pugs morrem se você cortar a cabeça deles com um machado. Ó, gente, se a gente for ver os plateumintos, eles não morrem, porque se você cortar ele no meio, ele vai se multiplicar e regenerar. Aí vai ter dois plateumintos. Mais um motivo do porquê eles ganhariam essa guerra. Porque você mata um plateumintos e viram dois, então a gente tem um exército infinito de plateumintos. Já o pug não. Olha, se a gente pega o pug e corta ele com um machado, olha o que acontece. 3. Ele morre, gente. Ele não se divide e nem se regenera. Ele simplesmente morre. E eu acho que ele é um cachorro muito otário por isso e tem que dar risada nele, porque ele não morre se a gente corta ele com um machado. 3. O pênis do plateumintos é proporcionalmente mais grande que o pintos do pugs. Olha aqui. Olha os pênis do plateumintos, gente. É muito grande, né, se a gente for ver aqui. Já o pug, ele tem uma carinha de beta. Ele mete fofo. O plateumintos mete com força, né? Ele mete bravo. Ó, não dá nem pra ver o tamanho do pênis do pugs, então ele é meio beta, né? E o plateumintos, ele já é um pouco mais alfa, então ele é melhor. 3. O raio-x e a cabeça de um pug é uma aberração. Olha só que coisa feia, gente. Isso daqui é um raio-x de um pug. Eu fico com medo só de olhar pra uma coisa dessas. É horripilante, é assustador, gente. Olha só essa caveira aqui. Meu Deus do céu, é muito feio, galera. 2. É mais fácil que você seja mordido por um pug do que por um plateumintos, né? Platon, não sei. Aqui, ó, gente. O pug, olha só como é perigoso isso, gente. Ele tinha que ser preso por essas coisas. Ele morde. E morder machuca, né? A gente não pode machucar os outros. Já o plateumintos, não. Ele não tem nem boca pra morder, né? Então ele não vai te machucar ninguém. Então, assim, morder você é coisa de otário. Por isso que ele é um otário. Só que eu minto, não, né? 3. Pugs são safados. Não acreditam no amor. Beijam sem amar. Não há romance. Apenas impurezas e fornicações. Olha só que safadeza, gente. Os pugs não amam. Eles fazem orgias a céu aberto. E isso, pra mim, é uma coisa muito errada. Eu acredito no amor. E os plateumintos também. Então, olha só que coisa nojenta, gente. Eles não tão nem aí, ó, cheio de gente em volta. Isso daqui é uma aberração, galera. 3. Pugs são feios e horripilantes. Horríveis. E plateumintos são fofos. Olha só que coisa feia isso daqui, gente. É muito feio. Dá vontade de vomitar no cachorro desses. E olha o plateuminto. Olha o olhinho dele, vesguinho, que bonitinho. Ele é muito fofo, galera. Então, enfim, gente. Esse é o vídeo explicando por que que os plateumintos são mais maneiros que os pugs, ó. Ele é Shed e este é um Mísero Betas. E esse é um Mísero Betas.